Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula de ótica, aula 19, e hoje eu queria mostrar mais uma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Na aula passada nós vimos princípios da ótica geométrica, vimos que esse princípio da propagação retilínea pode ser aplicado, porque a luz caminhando em linha reta vai ter algumas consequências. Tinha uma consequência na aula passada, que é a formação da sombra, e hoje nós vamos ver um aparelhinho que é montado a partir dessa ideia da propagação retilínea da luz, e também baseado no princípio de funcionamento do nosso olho. O nosso olho funciona exatamente como esse aparelhinho de hoje, que nós vamos ver hoje aí, a câmera escura. Inclusive muitos aparelhos que a gente tem são montados se baseando no nosso corpo, na parte do nosso corpo, de outros animais, e observações dos seres vivos. E esse é mais um, então. Vamos lá, vamos conhecer a câmera escura. Então essa daqui é a câmera escura, inclusive nos últimos anos aí eu venho montando essa câmera escura nesse esqueminha aqui, eu costumo levar na escola, a gente sai pela escola para fazer observações, é bem legal aí essa aula, infelizmente a gente não está podendo fazer dessa forma nesse ano, né? Mas não tem problema, tá? É muito fácil de montar uma câmera escura, é uma caixinha, a gente pode usar uma caixinha de sapato, a gente faz um furinho nela, tá vendo? Coloca um papel translúcido aqui no fundo da caixa, pode ser um papel vegetal, a gente cola aqui no fundo da caixa, né? Faz um furinho do outro lado da caixa, vocês vão ver daqui a pouco aí como é que é, furinho bem pequenininho, a luz entra e forma a imagem aqui no fundo da caixa. Essa caixa aqui específica, né? Que está colorida, a imagem bem bonitinha aqui, a gente não usa um furinho só, a gente usa uma lente para fazer. Então nos últimos anos eu estava fazendo assim, com uma lente, inclusive eu deixei uma guardada na escola aí. Já deixei guardadinha para a gente usar, infelizmente dessa vez não deu certo, né? Mas é bem legal. A câmera escura tem várias aplicações, né? Quando ela começou a ser montada, a ideia era utilizar, por exemplo, olha aqui, uma utilização dela, tá vendo? Um pintor aqui, da época do Renascimento, não sei, deve ser. Dizem que Da Vinci usava para fazer suas pinturas, vários pintores na época utilizavam da câmera escura. Uma caixa, esse aqui ele fez uma caixa bem grande, né? Fez um furinho aqui, e aí tem uma paisagem aqui fora e tal, a luz sai do ambiente aí, e na hora de passar pela caixa, ela não consegue mudar a sua direção, né? Então vejam, a luz que está vindo aqui de cima, nossa, está muito ruim, deixa eu ver se eu consigo melhorar algo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Vou pegar, pode ser essa mesmo, mais grossa. Vou pegar essa aqui, mais grossa. É vermelhinho, ué? Vamos ver. Então, ó, a luz... A luz que vinha daqui de cima, né? Ela chega na caixa, no furinho, e passa reto, porque ela não faz curva, né? E vai lá para baixo. Enquanto que a luz vem de baixo, ó, e chega no furinho, ela passa reto também e vai lá para cima. O que a gente tem como consequência disso, né? É uma inversão na imagem. Veja que a imagem dentro da câmera fica de ponta cabeça, tá vendo? Fica de ponta cabeça. Vamos enxergar melhor isso daí num esquema mais simplificado. Olha aqui, ó. Uma árvore, tá vendo? Então, a árvore, a gente sabe que não é um objeto luminoso, né? Porque ela não produz a sua própria luz, mas ela é um objeto iluminado, né? Uma fonte de luz secundária, né? Quer dizer, a luz que chega nela pode ser refletida, né? A parte é absorvida pela árvore, lógico, a gente até sabe que ela usa essa luz, né? Para fotossíntese e tal. Mas parte da luz que chega na árvore é refletida pelo ambiente. Então, o sol, por exemplo, está mandando luz para a árvore, a luz bate aqui e vai para cima, vem para cá, vem para cá, vai para todo lado. E um raio de luz aqui que sai da árvore deve ter, se saem infinitos raios, né? Infinitos raios saindo daqui, tá vendo? Um deles deve ter a direção desse furinho da caixa. Então, ele vem, passa no furinho e quando ele passa, ele continua em linha reta. E vai lá para baixo, vai bater no fundo da caixa, na parte de baixo. Enquanto que a luz que saiu daqui de baixo, também vai para todo lado, mas um raio desse deve ter a direção do furinho. E quando passa, a caminha em linha reta vai para cima. E aí a gente vai ter a parte de cima da árvore, as flores de cima, mandando luz lá embaixo. E a parte de baixo mandando luz lá para cima. E aí a gente tem toda essa luz que saiu da árvore batendo aqui no fundo da caixa. A gente tem a formação da imagem aqui no fundo da caixa. Só que ele ponta a cabeça. Pessoal, agora transfiram essa ideia aqui para o nosso olho. Imagina que essa caixinha é o nosso olho, tá vendo? Olha, esse furinho aqui é a nossa pupila. É o furinho do olho, da frente do olho. Na frente do olho a gente não tem aquela parte colorida assim, grande, né? Que é a nossa íris, essa parte aqui que tem gente que tem azul, verde, preto, castanho e tal. Essa aqui é a íris. E aqui no meio tem um buraquinho, ó. Um buraquinho que pode ficar mais ou menos aberto de acordo com a iluminação ambiente. Então se está num dia muito iluminado aqui, num lugar muito iluminado, essa bolinha aí do nosso olho, a aberturinha do nosso olho que é a pupila, que ela fecha, ela fica pequenininha para não entrar muita luz aqui dentro do olho e não estragar aqui as células visuais, não queimar aqui o fundo do olho, né? Então ela fica fechadinha. Se a gente entra num lugar mais escuro, né? Você saiu, aqui está num lugar claro, você vai para uma sala, um ambiente mais escuro, essa pupila aqui ela vai começar a abrir, ela vai abrir aqui, vai dilatar assim, ó. Está vendo? Para poder entrar mais luz e para a gente conseguir enxergar naquele ambiente. É por isso que às vezes a gente entra numa sala que está escura e daqui a pouco a gente começa a enxergar. A gente até se acha um super herói e fala, nossa, eu consigo enxergar no escuro. Quem que nunca pensou dessa forma, né? Chega num ambiente e daqui a pouco começa a enxergar tudo e fala, ah, eu estou enxergando bem. Aí chega uma outra pessoa e fala, mas não estou enxergando nada aqui. E a gente se acha o máximo porque ela já está enxergando. Porque a nossa pupila já abriu e a da pessoa que acabou de chegar ainda não. Então leva um tempo para abrir. Aí ela vai abrindo, né? Abrindo para poder receber mais luz. Se ela sai desse ambiente, vai para um ambiente mais claro, né? Aí tem que fechar de novo a pupila. E às vezes ela demora um pouquinho. Por isso que é perigoso a gente se expor a um ambiente muito claro. Se a gente está num lugar escuro, aí muito rápido para um ambiente claro, né? Quando a gente acorda, por exemplo, e alguém já abre a janela do quarto muito rápido, e dá aquela, dói ao olho da gente. Então isso daí é bastante, até perigoso, né? Olhar para o sol, por exemplo, né? Situações desse tipo fazem com que entra muita luz. A pupila está aberta, entra muita luz e pode queimar aqui as células sensíveis aqui no fundo do olho. Então a gente tem aqui no fundo do olho, né? Uma região chamada retina. A retina é onde estão as células visuais, tá? Então imagina o nosso olho aqui. Então aqui tem as células visuais, os cones, os bastonetes e tal, as células visuais. E essas células, elas vão captar a luz, transformar isso em impulso elétrico, que vai sair aqui pelo nervo óptico, ó, e vai até o cérebro da pessoa aqui. E atrás da cabeça aqui, numa região aqui, esses impulsos elétricos são transformados, são decodificados e transformados aqui em imagem, né? Na verdade a gente enxerga aqui, no fundo do cérebro, né? A gente vai enxergar e inclusive vai desvirar essa imagem. Veja que a imagem está de ponta cabeça, né? Então ela vai para o nosso cérebro e aqui isso daí é desvirado, pessoal. A gente desvira aqui e aí a gente consegue enxergar direitinho. Imagina que estranho se o nosso cérebro não conseguisse decodificar direito, não conseguisse desvirar a imagem, se enxergar de ponta cabeça, né? Uma vez eu vi uma história de um cara, acho que foi no Fantástico, o cara nasceu com um probleminha aqui para desvirar a imagem e ele via as coisas de ponta cabeça. É uma coisa bem estranha, né? Deve ser bem difícil de viver desse jeito aí. Gente, ó, voltando então para a nossa câmera escura, depois de viajar um pouquinho aí, né? Como é que a gente vai resolver exercícios então nessa câmera escura? Então vamos lá para o nosso esqueminha mais simples ainda. Esse aqui é o esqueminha que eu costumo desenhar quando eu vou resolver o meu exercício. Se eu for resolver 10 exercícios de câmera escura, eu vou fazer 10 desenhos desse aqui, tá bom? Então, às vezes é uma árvore que está aqui, às vezes é um prédio, às vezes é uma pessoa, eu sempre vou fazer assim, posso fazer uma setinha mesmo aqui que resolve o problema, não preciso desenhar muita coisa, né? Então aqui está um objeto, eu estou chamando de O, o tamanho desse objeto que está na frente da caixinha. Aqui está a minha caixinha. E aqui dentro a imagem dele, que normalmente é menor, né, do que o objeto. Então eu faço um esqueminha desse tipo. Estou chamando de I, o tamanho da imagem. Essas letrinhas O e I aqui para tamanho do objeto, tamanho da imagem, vão ser utilizadas depois em outras fórmulas, tá? A gente vai entender da ótica. Então já estou introduzindo para vocês essas letrinhas aí, bom? E aqui embaixo eu estou colocando as distâncias, ó. A distância do objeto até a caixinha. Eu não vou usar peninha, não, ainda, tá? Não vou usar isso daqui, não. Eu vou usar um Dzão aqui e vou usar um Dzinho aqui, ó. Tá bom? Então eu vou pensar assim, ó. O objeto está numa distância Dzão da caixa, normalmente essa distância é maior, né? E aqui dentro da caixa é pequenininha a distância, então um Dzinho aqui. Por que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar agora com a semelhança desses dois triângulos que são formados, ó. Um fora da caixa e um dentro da caixa. Que é o mesmo tipo de exercício que a gente fez nas almas anteriores, né? Comparando dois triângulos semelhantes. Eles são semelhantes porque nesse cruzamento aqui eu tenho a formação de dois ângulos iguais, né? E aí essas duas linhas são paralelas. Então esses ângulos acabam ficando também iguais. E aí a gente tem dois triângulos semelhantes aí. Bom, vamos lá. Como é que eu vou resolver o exercício, então? Eu vou pensar em comparar, ó. Tamanho do objeto com distância até a caixinha. Tamanho da imagem com distância dentro da caixinha. Escrever assim, ó. O O está pro Dzão do mesmo jeito que o I está pro Dzinho. Tá bom? Então essa vai ser a nossa conta aí pra determinar, resolver problemas de câmera escura, gente. Muito simples, né? A mesma continha que a gente já fez em aulas anteriores aí, nas últimas aulas, né? Comparando dois triângulos. Toda vez que o problema minha for de câmera escura, nós vamos ter essa comparação de dois triângulos aí. Então, ó. O está pro Dzão. E está pro Dzinho. Se vocês quiserem usar outras letras aqui, não importa, viu, pessoal? Só precisa lembrar da comparação. Base, altura, base, altura. Bom? Uma outra coisa bastante importante é assim, ó. Como esse triângulo de fora pode ser muito maior do que esse de dentro. Então, por exemplo, né? Eu esqueci de comentar com vocês também. A câmera escura foi criada a partir do nosso olho, da observação do nosso olho. Mas ela também é o princípio para as nossas câmeras fotográficas, né? Todas as câmeras fotográficas que surgiram desde o começo, elas vêm desse princípio da câmera escura também, tá? Inclusive é possível fotografar uma latinha. Eu já fiz experimentos assim também em feira, hein, né? Você usa uma latinha, uma caixinha, por exemplo, aqui uma latinha de alguma coisa. Faz um furinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui no fundo você coloca um filme de câmera antiga. Você cola um filme de câmera antiga aqui. Larga aberto esse furinho na frente de uma árvore, né? Vai formar a imagem aqui, ó. E depois de um certo tempo eu posso abrir essa latinha e ver que tá tirada a foto aqui, ó. Tá aqui o desenho direitinho aqui, tá tirada a foto. A câmera fotográfica simples, né? Primitiva é só isso aqui. Tá bom? Mas vamos lá, voltando então. Vamos ver um exemplo mais organizadinho, gente. Vamos lá, pra finalizar. Imagina então uma câmera... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui a coisa. Imagina uma câmera escura de orifício, tá vendo? Essa câmera aqui. Ela apresenta um comprimento de 40 centímetros, ó. Então esse 40 centímetros é o comprimento da câmera, tá, pessoal? Aqui, ó. 40 centímetros, tá bom? E tem um poste, ela é de 5 metros de altura na frente dela. Então aqui tá o poste de 5 metros. Aqui, ó. Isso aqui é um poste, tá? Poste de luz, aí tá aqui. Bom, aí ele fala assim, ó. Obteve-se no anteparo uma imagem de altura 25 centímetros. Aqui tá a imagem do poste, de ponta cabeça, aqui, ó. 25 centímetros. Ele quer saber a distância do poste até a câmera. Esse desame, ele quer saber, tá vendo? A distância que eu poste está até a câmera. Observem que dentro da caixinha apareceu uma imagem medida em centímetros e a profundidade da caixinha está em centímetros também, tá vendo? Fora da caixinha, eu tenho um poste medido em metros. Então, gente, essa distância que eu vou descobrir tem que ser obrigatoriamente em metros também. Bom, então é isso que eu ia dizer na tela anterior aí. Eu preferi mostrar aqui pra vocês. Então, não tem problema que eu trabalhe com metros fora e com centímetros dentro. Às vezes eu até trabalho com milímetro aqui dentro. Se a caixinha for bem pequenininha, pode estar medido em milímetro. Contanto que essa unidade aqui, ó, e essa daqui de baixo, né, as unidades da caixa sejam, olha, tá vendo? Combinem aqui, né? E as unidades de fora também combinem entre si. Bom, é isso que precisa. Vamos fazer a nossa continha, então. Olha lá. O tamanho do objeto que está para a distância dele... O tamanho do objeto, né? Nossa, tá muito ruim isso, gente. O tamanho do objeto que está para a distância dele lá fora, do mesmo jeito que o tamanho da imagem está para a distância de dentro da caixa. Então, fazendo a continha aí, eu vou ter 5 metros, que está para a desão, que eu não sei, assim como o 25 centímetros, que está para o 40, né? Aí eu posso fazer a continha em X, eu vou ter 25 desão, igual a 40 vezes 5, aí 4 vezes 5, 20, igual a 200, né? Então, desão deve ser 200 por 25. Aqui dá 8, né, pessoal? 8 metros. Tudo bem? A distância da caixa até o posse aí é uma distância de 8 metros. Muito simples, né, esse tipo de exercício. Pode ser que nos exercícios invente alguma coisa que dê algum problema para vocês, mas de uma forma geral, é isso que a gente tem que saber sobre a câmera escura, tá? Dá para a gente fazer essas comparações e a coisa é muito simples. Então, fechamos aí mais uma aula de ótica e façam todos os exercícios da aula e até a correção, até a próxima, tá bom? Até mais!